Nesta data, muitas vezes, muitos anos de vida, hoje é dia de peste, canta o agosto de almas. Para a menina Luiza, uma salva de palmas, atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu, não é chica, assustou-se. Com o berro, com o berro, com o gato, deu. Não! 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 Tchau, tchau.